Bom, professor, o programa hoje está mais leve, mais bonito, mais colorido. Prazer muito grande receber a Sulor do Sertão. É sempre bom. Começa tocando depois da gente prozeia. Vamos embora. Balança meu corpo na dança, meu bem Balança meu corpo na dança, meu bem Balança meu corpo na dança Que quando a gente dança, meu corpo balança bem Balança meu corpo na dança Que quando a gente dança, meu corpo balança bem Um dia você vai querer voltar Eu não vou querer te receber Vai me ver rodando no salão Cuidando do coração de quem nunca me fez sofrer Balança meu corpo na dança, meu bem Balança meu corpo na dança, meu bem Balança meu corpo na dança Que quando a gente dança, meu corpo balança bem Balança meu corpo na dança Que quando a gente dança, meu corpo balança bem Balança meu corpo na dança Que quando a gente dança, meu corpo balança bem Um dia você vai querer voltar Eu não vou querer te receber Vai me ver rodando no salão Cuidando do coração de quem nunca me vem sofrer E vai me ver rodando no salão Cuidando do coração de quem nunca me vem sofrer Balança meu corpo na dança, meu bem Balança bem